Um questionamento. Imagina o mundo sendo administrado por crianças e adolescentes. Onde todos os cargos e posições sociais fossem ocupados por elas. Será que elas escreveriam as leis? Será que existiriam vilões? Existiriam mocinhos? E mocinhas? Vamos abrir? Akaquinha dos sonhos? Ataquinha dos sonhos? Criaturinhas, criaturinhas, criaturinhas Quer dizer que o sistema roubou seus sonhos? E colocou numa caixinha secreta? Afinal de contas, o sistema que é o controle E sem uma boa educação, sem cultura e sem competência O sistema sempre será dominador Engano seus palhaços, o futuro depende das crianças e dos seus sonhos E vamos lutar contra o sistema Ah, cala a boca, Esperança Quem tá pedindo a sua opinião? O sistema e eu sabemos que o futuro depende do sonho daquelas criaturinhas ali Nós sabemos que sem sonho, sem educação Não há desenvolvimento em nenhuma nação E o que tá acontecendo aqui? Não mais E isso eu te peço, Jesus Palhaço Descute as crianças, conhece pelo menos seus sonhos Elas precisam expressar seus sentimentos É Tá Não custa nada mesmo escutar Felizardo, Felizardo, é hoje o dia É alegria, mas eu não sei se é pra ficar feliz Como assim? Hoje será o dia que as crianças terão seus sonhos de volta É o que eu quero, é o que todos querem Mas o sistema não quer isso O sistema não está acima de nós, Felizardo Nós, o povo, temos a força maior Verdade, Elagiria Temos apenas que se unir e lutar pelos nossos direitos Falando em direito, vai começar a audiência das crianças Vamos? Eu só espero que seja um espalhaço Devolva o sonho dessas crianças E a advogada Esperança Os represente bem É, agora vamos Vamos lutar pelo sonho dessas crianças Bom A pedido da Advogada Esperança Eu vou ouvir o que tem a dizer Cada criaturinha Quer dizer, cada criança Por ordem podemos começar Agora, meu sonho é ser advogada Às vezes eu vejo tantas pessoas serem gestadas Por não terem uma defesa digna E isso me deixa muito triste Além desse sistema, só dá privilégio Aos que tem condições financeiras E eu quero mudar isso Mas, eles tiraram esse meu direito Ai, senhor Jesus Palhaço Dona Esperança Devolva o meu sonho Tenho o sonho de ser pianista Fazer da minha vida uma harmonia perfeita Aliás, fazer de nossas vidas Uma harmonia perfeita Infelizmente, o sistema roubou o meu sonho Senhor Jesus Palhaço Dona Esperança Traga de volta a harmonia pra minha vida Meu sonho é cantar A música nos vai lembrar de situações Ela serve para acalmar E ao mesmo tempo para agitar Mas, fizeram-me calar O sistema roubou o sonho de mim Senhor Jesus Palhaço E Dona Esperança Deixe-me cantar Sempre tive o sonho de ser desanegrafico Transformar ideias em artes Dar nome às vozes Dar vida à arte Mas, infelizmente O sistema roubou esse sonho de mim Senhor Jesus Palhaço Dona Esperança Eu quero de volta o meu sonho Tenho o sonho de ser veterinário Cuidar de nossos bichinhos É fazer a vida mais feliz Para eles e para nós Os bichinhos precisam serem medicados e amados Juntos fazemos um mundo melhor Senhor Jesus Palhaço E Dona Esperança Quero meu sonho de volta Quero cuidar de nossos bichinhos Economizar sem ganhar é impossível E assim que vive grande parte da nossa população Precisamos mudar isso O meu sonho é ser economista Senhor Jesus Palhaço E Dona Esperança Devolva o meu sonho Quero digir que nosso país está doente A rede da saúde não funciona como deveria A nossa população precisa de mais médicos É o meu sonho ser médica Mas o sistema rouba o de mim Senhor Jesus Palhaço E Dona Esperança Eu quero meu sonho de volta Meu sonho é escrever histórias A vida real anda tão complicada e insegura Que às vezes uma boa história e uma boa leitura Nos ajuda a viver Senhor Jesus Palhaço Dona Esperança Vamos reescrever nessa história Devolva meus sonhos Quero dizer que o nosso país está com o filme queimado Nada funciona como deveria Precisamos ter uma visão mais clara das coisas Por isso Por isso Tenho o sonho de ser cinegrafista E fazer a boa imagem do nosso país Senhor Jesus Palhaço Dona Esperança Eu quero fazer um filme com o final feliz Quero dizer que sempre dançamos com tudo A vida é um compasso e a dança é refúgio Quero trazer mais alegria a todos Quero ser uma bailarina da vida Senhor Jesus Palhaço Dona Esperança Devolva meu sonho Devolva meu sonho para que eu possa Dançar 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 E dançar Às vezes gostaria de ver o mundo lá de cima Ver todo o planeta E entender porque o sistema prejudica tanto a natureza Por isso Tenho o sonho de ser astronauta Para ver de outro ângulo o nosso mundo Infelizmente meu sonho foi para o espaço O sistema roubou de mim Ser espalhado Se dou na esperança Não deixe meu sonho na lua Ser bem tratando nas alturas É o que todos querem Infelizmente ainda não é essa condição para todos Quem sabe um dia todos poderão viajar de avião Eu, meu sonho, quero ser aeromoça Para servir bem a todos Mas o sistema roubou o meu sonho Senhor Jesus Palhaço Dona Esperança Preciso do meu sonho de volta Quero dizer que o nosso país está cego A visão do nosso político está ruim E ele precisa de uma visão mais clara E o meu dever é coisir isso Senhor Jesus Palhaço Dona Esperança Devolva meu sonho Para me dar uma boa vista A quem precisa Ser psicóloga é meu sonho Num país tão complicado que vivemos Com a falta de segurança Saúde e vida social As pessoas acabam tendo problemas com estresse E depressão Temos o direito de ter uma vida tranquila Infelizmente ainda não é o nosso caso Esse é o maior bom meu sonho Senhor Jesus Palhaço Dona Esperança Eu tenho o direito de ter meu sonho de volta Tenho o sonho de ser gerente de banco Gerenciar o banco é tão difícil de fazer Eu tenho que estar em boas mãos O dinheiro tem poder negativo e positivo Temos que saber lidar com eles Senhor Jesus Palhaço Dona Esperança Quero meu sonho de volta Imagina um quintal com terra e mato Agora imagina esse quintal com jantins e flores Sempre sonhei de ser pais artista Da vida e natureza dos espaços vazios Transformar o feio em um belo Senhor Jesus Palhaço Senhor Jesus Palhaço Dona Esperança Você florescer os meus sonhos Trabalho com o meu corpo Faço falho estivo de dança O meu sonho é ser Você ainda funcionando Mas eu não sei O sistema roubou meu sonho Senhor Jesus Palhaço E Dona Esperança Devolva-me a ser a capacidade de dançar E dar dançar Viver num país onde a gente está ainda cega Complicado Nem todos têm acesso a uma defesa dívida Por isso quero ser uma juíza Senhor Jesus Palhaço E Dona Esperança Faça injustiça Devolva meus sonhos Para isso eu ajudar as pessoas Eu preciso dos meus sonhos Tô coçada de ver Oba mal feita E a cabonita E a mente no chão Até quando isso vai continuar Nosso país Por isso eu tenho o sonho De ser I.C.E. Para trabalhar com possibilidade E dedicação Mas infelizmente O sistema roubou de mim Se eu sou I.P.A.C.E. E Dona Esperança Me ajuda E cumprir O meu sonho Estou cansado De ver condições mal feitas Acabando literalmente no chão Até quando isso vai continuar Em nosso país Por isso eu tenho o sonho De ser engenheiro Trabalhar em dedicação E responsabilidade Infelizmente Meu sonho caiu por terra baixa O sistema roubou o meu sonho Se eu sou I.P.A.C.E. De registrar opções Viver nas alturas É isso que todos querem Infelizmente Não é essa condição Para todos Quem sabe um dia Todos poderão viajar De avião E o meu sonho É ser aeromoça Para servir bem a todos Mas O sistema roubou o meu sonho E viver num país com tantos problemas É triste Por isso precisamos Relaxar Sonhar com outras vidas As novelas Já fazem parte da nossa cultura Por isso eu tenho o sonho de ser atriz Mas Esther me pregou uma peça E roubou o meu sonho Senhor despalhaço Dando esperança Devolve o meu sonho Quero dizer Que há muito ainda a ser investigado Por isso devemos deixar tudo limpo e claro Eles precisam saber Que tem gente observando eles E eu quero ser um Senhor juiz palhaço Dona esperança Devolvo o meu sonho Para que eu possa ajudar A corrigir isso Viver num país Onde ainda não há respeito pelos animais É triste Nós bichinhos Precisamos de amor e atenção Por isso Tenho o sonho de ser veterinária Porém o sistema roubou de mim Senhor juiz palhaço Dona esperança Devolvo o meu sonho Ana Paula Quantas vezes você Não se viu numa Cena de filme Quantas vezes não nos apaixonamos Por um personagem Tenho o sonho de ser cineasta Mas como num filme de horror O sistema roubou o meu sonho Senhor juiz palhaço E dona esperança Que se acendam os refletores E que se inicie mais uma história Caixinha dos sonhos Devolva o meu Eu quero ouvir um pio Caso contrário Irei prendê-las Todas Na cela do nunca Bom Iremos Chamar agora O juiz palhaço Para dar o veredito Da sentença Espero Que seja A favor do sistema Calem a boca Eu Tenho Certeza Que vocês Não Terão Seus sonhos De volta O sistema Quer controlar Tudo Enfim Que entre agora O nosso mestre maior Aquele Que tem o poder De fazer o que quer O nosso amado E respeitado Juiz palhaço E Que entre Também A A advogada Esperança Como autoridade maior Eu Declaro Que o sonho Dessas Criaturinhas Será A A Transcrição e Legendas Pedro Negri